Eu sou louco pra você, sabia? Não mente mais, Raj. Não mente mais. Se você pudesse me entender. E ser sua amante. É isso? Você é minha amada. Que é o que você sempre vai ser. Não. Eu não devia ter deixado você me arrastar pra cá. Não devia. Raj. Eu quero uma vida de verdade. Eu quero um marido pra chamar de meu. Eu quero filhos. Eu quero um cachorro. Eu quero uma casa. Eu sonhei tanto. Eu sonhei tanto que ia ser com você tanto. Não. Mas não foi. Vai ser com o outro. Para, não fala assim. O que você espera? O quê? Que eu passe o resto da minha vida sozinha. Chorando por você. É isso, Raj? Não quero te perder. Eu sei que eu não tenho direito nenhum de te falar isso. Mas eu não quero. Acorda pra ele. Encheu. Alô? Alô? É. É. É o telefone do Raj. Quem está falando? Quem está falando é a Duda. A namorada dele. O que? O que? O que? Pelo amor, é o marido. O que? Ah, o que? O que? O que? O que? O que é meu marido? O que? O que? O que o Raj? O que o Raj está querendo dizer para nós? que ele vai atropelar sua palavra que não vai ter mais casamento com a filha de Manu. Lorde Ganesha. Lorde Ganesha. Traz sua mãe pra cá. Lorde Ganesha. Indira. Indira, fala comigo, Indira. Indira, fala comigo, Indira. O que foi isso, Badi? Roger, Roger. Faltou no azeite, nas lamparinas do juízo dele. Estão todas apagadas. O que eu posso fazer pra seu irmão me acordar? Indira, fala comigo, fala. Mamadi. Indira. A água do Ganesha. Precisamos molhar a testes, Mamadi, com a água do Ganesha. Vaga, vaga. Areia, fúria, cadê? Fala comigo. Um vitrinho com a água do Ganesha. Indira. Oi? Por que Indira está assim? Firanga estrangeira, Mamadi. A firanga estrangeira atendeu o telefone do Raji e me desafiou dizendo que ela era a namorada dele. Estão juntos agora? Mas o dia está amanhecendo no Brasil. Fala comigo. Fala, bagandinha. Não devia ter deixado que Raji cruzasse o oceano de novo. Irravi, que não está vendo isso. Pedi para ele olhar. Pedi tanto. Indira, fala comigo. Ravi, Ravi, Ravi deve estar deve estar comendo carne, bebendo álcool, andando com as mulheres, se tornando um firanga estrangeiro. Mamadi, por favor, por favor, não fala assim, Mamadi. Eu avisei você. Eu avisei você que a firanga estrangeira estava comandando a cabeça de Raji, mas você não me ouviu. Agora veja. Indira, fale comigo, por favor, Indira. Indira, põe, 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 põe. Indira. Indira, não gastem a água do Ganges. Quando se precisar, não vai ter mais. Indira, veja como ela está. Porque é muito mais fácil desmaiar do que responder porque não ensinou nada ao filho. Você está de novo comigo, Lord Shiva? Quando Raji voltar, quando Raji voltar, a mamã dele vai estar morta. Eu vou estar no fundo do Ganges ou então quem manda numa pira. Indira. Só para ele que não adianta enfeitar o meu retrato com esse colar de lótus. Indira. Ah, é, por que Raji fez isso comigo? Indira. Por que, minha sogra? Minha sogra. Mamã dele.